Ola pessoal, então vamos terminar o jogo Super Mario The Lost Levels, também conhecida no Japão como Super Mario 2, o verdadeiro Super Mario 2, que será que eu consigo fazer aquele truque aqui? Provavelmente não conseguiria, mas não deu pra fazer aqui, porque aí Super Mario 2 no Japão, verdadeiro Então tamo, no vídeo passado nós fechamos o mundo 9, que é liberado quando você passa todas as fases sem, sem usar o, é, fecha o jogo sem usar, sem passar, sem usar o Warp, ou também conhecido como os atalhos e tudo mais E agora tamo nas fases No mundo A Que é o Opa Eita É, eu tô muito, hum Fiquei um tempo sem me jogar ainda Ainda não Ainda não me acostumei Os comandos Apesar de que É, Mario, esses primeiros Marios É sempre mais, sempre foi mais difícil, eu nunca gostei muito porque eles, eles são muito mais difíceis, senão Não, não, não é algo que, chegava a ser mais frustrante do que, divertido Não que não ache, o jogo divertido, mas Mas, que não é fácil, não é, tanto é que esse jogo nem, nem foi lançado nos Estados Unidos por causa de, de dificuldade Ah, ficou mais um, pera Ah, tem que ter, se foda Tava tentando ganhar mais uma vida, mas Ai 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 Irmãos Martelo, não É, com, é, se bem que aqui eu, contanto que eu não morro, ó Com tanto que eu não morro É capaz de eu conseguir, mais vida do que Não morrando daqui, eu consiga mais vida do que Do que morrer, mas ainda assim Não justifica eu estar perdendo tanto tempo Nesse jogo Por que é que eu vou pegar moedas pra, pra adicionar a vida? Eipa Ah, dessa vez vale! Ah! Isso! Certo! Boing! A caramba! Eu, às vezes, volto e meia me surpreendo ali, pensando como que eu não... Caramba, esses mundos aqui... Você tem que passar a fase... Concleta. Pai, sai, sai. Por que o negócio é maltratar tartarucas? Opa! Eita lagzinho! Noventa e três, seis, sete, oito, nove, cem. Eu nunca fui bom em sincronizar... O pulo pra que eu caia em cima certinho. Opa! Sério, isso é o verdadeiro... Super Mario From... Super Mario From... Super Mario From Real Oficial da Nintendo. Super Mario From Real Oficial de hmm... Super Mario From Real as coisas... Super Mario From Real o resto das coisas... Super Mario From Real é um deus... Conhecido com uma nova força de bola de raio, com uma nova força de raio, com uma nova vida... Com uma força de raio, essa é uma nova força... Por outro lado, ai ai ai, perdi, por outro lado, o saldo ta saindo mais positivo, mais positivo do que negativo, em termos de quantidade de vida, ui, vou lá, ah, feio, não deu vida dessa vez, quando eu acerto não, quando da certo eu não consigo, será que não tem, um cogumelinho ai sobrando, e agora, uff, e passei, passei direto, mas conseguimos, passar da fase A1, finalmente, então, é isso pessoal, até mais.